A massa, ritmo dos fluxos, eita porra, parada DJ Klay, só mandelão autenticado, tá ligado E aí DJ Klay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só mandela Mas que menina tarada, desse jeito maltrato molekote Prepare e puleu por cima do que cabe a trena pra tomar sequência de pão Prepare e pula por cima do que cabe a trena pra tomar sequência de pão Prepare e pula por cima do que cabe a trena pra tomar sequência de pão Fare e pula por cima do que cabe a trena pra tomar sequência de pão Toda vez que eu olho essa mina, sinto tesão fora do normal O jeito que ela senta, enfeitiço meu pau Eu amo as gordinhas, um amor incondicional As gordinhas da favela é as famosas quebra-pau As gordinhas da favela é as famosas quebra-pau As gordinhas da favela é as famosas quebra-pau Nas gordinhas da favela é as famosas quebra-pau E aí DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né vagabundo? É assim ó, é só mandrala Sai de cima dos groups é pra mim Tchau, tchau, tchau. Tchau.